Boas pessoal, daqui Falaformonas e sejam bem-vindos a um novo episódio da série Minecraft Ultimades. Hoje vamos experienciar, vamos aventurar-nos numa das novas dimensões. Vamos fazer mais coisas, tentar falar, interagir com o pessoal. Se quiser ver mais séries assim pessoal, deixa-se super gostei para terem mais episódios aqui. Bora lá. Sejam bem-vindos a um novo episódio aqui pessoal. Eu estou com uma picareta na cabeça e estou com várias galinhas. Veja, nós estamos aqui a aumentar o nosso processo. Temos coisas de diamante, temos diamantes até de enxega. Veja para a quantidade, temos também esmeraldas que é um dos nossos objetivos futuros. Agora temos aqui a fazer farm de galinhas de XP. Já temos aqui também as galinhas, lá está a dar as esmeraldas. Temos um processo bastante bom e vamos tentar melhorar. Existem 10 milhões de tipos de galinhas, olha para este. E nós vamos tentar ir até ametista e tudo mais. E ender pearl, ender pearl não é muito útil. O diamante e nether wart é fazer um género de breeding seletivo. Fazemos uma junção de galinhas e chegamos até lá. Dá um trabalho, portanto eu estou em live. Podem vir cá ver e ajudar-me também. Temos aqui a nossa cerca para o nosso animalzinho que ele morreu. Foi-nos dado pelo Himaru. E temos aqui também a nossa between lens. Mas pessoal, hoje vamos para outra dimensão. Queria explicar também pessoal que nós agora temos um inventário portátil. Foi-nos dado tudo letinho, olha para isto. Agora nós podemos ir aqui pessoal, ativar isto. E se nós quisermos, por exemplo, a ferro. Temos 9K. Muito bom, muito bom mesmo. E vai-nos ajudar bastante o nosso processo. Eu acho que isto fazia-se pessoal desta forma. Nós vamos no entanto a outra dimensão. Esta dimensão vai-nos matar provavelmente. Eu não sei se alguém já foi lá, mas... Eu também não quero levar um spoiler. Eu não sei o que é que vai acontecer de lá. Se há alguma coisa nova, já que o modo foi atualizado constantemente. Eu acho que era só fazer isto. Colocar as rosinhas do lado. Acho que independente do medo, mas vamos fazer isto de forma bonita já agora. Olha para isto. Está feito pessoal e depois o diamante. Da esperança. Oh! Twilight Forest, está fazendo-se feito. Estamos preparados pessoal, vamos entrar. MLG. Oh! Entramos! Isto é SK é bloco pessoal. Isto é SK é bloco aqui. Estamos tentando sobreviver. Não, acho que ainda só não carregou, espero ver. Ah! Já não é SK é bloco agora. Ok, já não é SK é bloco. Uh! Acho que nascemos aqui perto de qualquer coisa do mal. Tinham vários bosses para tentar derrotar. Eu vou tentar derrotar aqui um bosszão. E ver se nós conseguimos Firefly Jar. Vamos apanhar isto. Eu gosto de jarras. Podemos colocar aqui as Fireflys. Se alguma vai aparecer. Isto é onde vêm as Fireflys, aquelas... Aquelas... Aquele mosquito brilhando, é? Aquele mosquito da luz. Ah! Esqueci-me do nome. As Firefly... É, é. Exatamente. Ah! Cá está! Tente a apanhar o... Oh! Falhei. Será que eu posso dar... Oh! Peço desculpa. Não era bem isto que eu queria fazer. Ah, está aqui. Apanhámos. Tente a uma Firefly. Isto é um género de uma tocha aqui. Funciona. Temos colocar ela lá dentro. Eu não tenho bem a certeza. Mas... Ah! Se calhar temos que colocar assim. Oh! É, temos que encontrar. Lá está alguma coisa. Marca... Ah! F. Oh! Ainda bem que vocês lhes disseram, pessoal. Depois de um cortezinho ali no vídeo. Temos que marcar o mapa. O que é isto? O que é este bicho? Oh! É um pássaro! Oh! Toma! 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 Temos que matar para matar à distância. Ok! Está ali, pessoal! Encontrámos o nosso primeiro templo! Eu lembro. Isto era o Obelisca. A Obelesca? Era a cobra gigante, certo? Acho eu. Tinha um labirinto. Eu lembro de matar isto com o Venom. Iam matar o Venom, também, às vezes, no meio do caminho. Olá! Está aqui alguém? Eu vim para... Oh, God! Ah! Tinha a pensar que já tinha ganhado uma... O que é isto? Foi o Lopper dali. Ah! Será que está aqui? Oh! Naga! Era a Naga! Era a Naga! Onde é que ela está? Isto está diferente, no entanto, agora. Antigamente era tudo aberto. Eu não sei se vocês se lembram aqui na série. Por isso é que é brutal estar a reviver todos estes modos, porque estão renovados, estão melhorados e tudo mais. Eu posso só matar lá de sempre. E aí, isto é ninguém acertado, pessoal. Eu posso simplesmente acertar na cabeça com a nossa arma, com a nossa pistola. Ela está muito forte aqui. Ah! Está brincado! Oh, Naga, isto tirou vida, na realidade. Começou que isto ia me matar logo. Ok, Naga já está a metade de vida. Vamos lá. Vamos dar cabo dela! Oh! Eu tenho medo! Ah! Eu tenho um bocado de medo só. Ah! É um bocado de assustador esta cobra. Ah! Ninguém gosta de cobras, é por isso que está sempre aqui sozinha. Ah! Oh, God! Não consigo acertar nela. Vamos dar... Vai ser melhor que a nossa... Que a nossa... A arma. Ah! A nossa... O nosso revolverzinho ali. Foi dar pelo gringo que lhe deu o revolver. Oh! Conseguimos! Uh! Ganhámos Naga Trophy! Nós vamos colocar lá o troféu na nossa casinha, pessoal. Olha para isto. Naga Trophy. Yeah! Ok. Time in the bottle. Temos aí muita coisa para fazer ainda. Ok. Temos que colocar tudo no nosso inventário. Para agora... Ok, temos ali o Leech King, pessoal. Leech King! Temos que tentar matar... Eu já não me recordo ao certo o quão difícil ele era. Eu acho que ele tinha esses escudos, portanto. Vamos ver se nós conseguimos. Cheguei! Eu cheguei! Ok. Agora que eu cheguei, vou deixar-me meter só aqui. Vem meter o escudo, na realidade. Oh! Oh, nice. Livres. Eu preciso fazer, na realidade, também, pessoal, a mesa de encantamentos e fazer as tantes e tudo mais. Portanto, é bastante útil vir aqui. Oh, God. Na realidade, eu dava-me jeito de ter o escudo só naquela... Está alguém a pegar. Há uma razão que ele estava sempre a disparar. Ah! Ok, já foi. Nice. Porquê que não dá para ver nada, no entanto? Está tão escuro aqui. Andem cá. Oh! Eu quero esse chapéu! Ganhamos o chapéu dele. Tinha um chapéu todo estiloso. Temos que encontrar uma forma de chegar até ao topo, pessoal. Até ao topo para chegar e derrotar o bicho. Ah, isto tem aqui outras pirâmides. Mas nós temos que ir para o centro. Portanto, vamos continuar deste lado. Cheguei! Não! Não! Cheguei e fui! Oh! Está a brincar... Ah! Não! Muitos... Eu esqueci de pegar as botinhas, é tranquilo. Ok, mas pelo central, pessoal. Rei do parkour, olhem para isto. É mesmo o rei do parkour. Rei do parkour. Às vezes falha, mas... Rei do parkour, não é mesmo? Ah! Olá! Olha lá, não! Aranhas pequenas! E venenosas, aparentemente. Parece-me um bocado venoso. Oh! Toma! Ah! Elas têm um lindo chapéu! Estou um bocado na dúvida se eu devo odiá-las ou devo gostar delas. Elas, na realidade, parecem um bocado fofas. Oh! Zombie! Ok. Só tem uma armadura gigante. Ela é fofa, mas é... Mesmo que é matar, é uma coisa feia. Ok. Temos muita coisa já. Olá! Cheguei! Ah! Temos de disparar contra as coisas, certo? Eu lembro, acho que eu. Olá, Twilight Leeds! Eu estou preparado para ti! Dá-me a tua bola! Espera, não me acertes com as bolas, mas tu percebes. Dá-me com as bolas! Dá-me com a bola! É zender, bro! Não faz muito! Oh! Meu Deus, tira tanto dano! Na realidade, não estou nada... Overpowered. É, vamos só descansar um bocadinho, pessoal. Só um bocado, um descansozinho. Este não vale a pena fazer nada, porque ele, tecnicamente, não nos vai ajudar. Vou tentar ver. Ah! Ajuda-nos! Dá-nos coisas! Oh, God, ele é tão rápido. Não dá tempo. E eu depois de lá, eu acho. Meu Deus! Oh, God, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus! Eu não estou a arranjar desculpas, pessoal, mas é um bocado difícil. Ah, não! Oh, estou com medo. Eu estou com medo. Estou preparado para ti. Oh, God. Está que acertar. Acertamos! Não, faltam ainda. Faltam um. Ah! Não! Oh, God! F, vou pagar a respeito. F. Já tem. Já leva dano. Ele já leva dano. Uh! Ok, mas não está lá por cima. Vê se ele se pode lá cá em cima. Já está, pessoal. A vida dele já está a regenerar. Já não está a regenerar ou já não tem os escudos. Vem cá para cima para o teu lugar de bosta. Toma! Vamos matar como fazem os americantes. É com as arminhas dele. Toma! Eu não tenho medo. Isto é um bocado estranho. Ele foi doce, mas vamos matá-lo. Uau! Uau! Matamos! Twillings King! Bring out your dead! Uau! Ganhámos-os. Isto era difícil, pessoal, por causa das Ender Pros que lançava. Complicadão. Foi complicadão, mas conseguimos. Ah, deixa-me ter aqui isto deste lado. Conseguimos algumas perneiras de dor. Não é muito útil para aqui, mas temos o Twilight Trophy e temos mais alguns bags e troféus. Nós vamos colocar na nossa casa. Conseguimos! Pog! É live e tudo. Olha para isto. Ei! Rainha! Chegamos à rainha! Olá! Olá! Pode só deixar na minha... Ah! Vamos só acabar com estes primeiro. Só naquela. Eu tenho uma arma! Eu sou obrigada! Vamos acabar com ela, pessoal! Funcionou, ok? Ela não leva dano quando está em cima, mas quando está em baixo ela leva dano. Mas eu tenho que acertar com isto, se calhar. Quando ela descer, vamos tentar dar-lhe pancada. Anda cá, rainha do gelo! Oh! Ok, funcionou, mas ela também deu-me algum dano. Portanto, temos que ter cuidado. Não faz nenhum dano! Ok. Está quase, está quase, está quase. Estamos com a sol! Dá-me isto! Dá pancada no isho! Podes me dar muita coisa! Não está a fazer muito, lá está. Eu tenho que buscar mais munição, porque está a gastar tudo. Oh! Mata o bicho agora! Espadada nele! Não dá espadada, não dá tipo... Tiro nele! Está dando um tiro, bem! Mata o bicho, bem! Oh! Ok, estou a ver alguma coisa que estava a destruir. Acho que está no tempo de erros mágicos. Ah! Matamos! Conseguimos! Ganhamos a cabeça dela! Uh! Isto foi muito ofensivo. Ok, tivemos também algumas coisas, corações aí. E a frente da nossa casa tem... Fé, não me precisei sabendo que... Fiquei sabendo que precisava de um pequeno pet. Então deixei um presente, o gringo. E vejam o que é que está em cima a dormir na minha cama, pessoal. Ali tranquilo, anda só com a cabeça de fora. A parte interessante é que ele literalmente deixou aqui as peças, só para o caso de eu precisar remontar a casa ali. Ele teve o cuidado só para a Clotilde não se magoar. Eu tenho que arranjar, pessoal. Eu agradeço. Eu vou ter que ir à casa neste episódio do gringo e deixar lá um presente. Bom, é verdade o primeiro episódio por aqui, pessoal. Este foi o grande episódio do Minecraft Ultimato. Vai ter aí outras séries, portanto, fiquem atentos. E estamos em live stream, basicamente, todos os dias a fazer coisas lindas. Portanto, venham cá até. Vai ficar o link aí em baixo. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Um abraço. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto